Olá para todo mundo que está assistindo esse vídeo. Bom, hoje vamos continuar com Another Mario World. Vamos lá no Vale do Croissant. Vou comer a croissant. Comer a croissant. Um cara que vendia dentro de um lugar de natação lá, não sei. É um negócio meio doideira. Não sei, croissant é algo um tanto quanto estranho a minha história com croissant. Não faz nenhum sentido. Acho que de um jeito que nada faz sentido na minha vida. É bem aleatório a vida. Enfim, esse mundo 2 aqui já está consideravelmente tranquilo. Está mais difícil que Mario World, mas eu acho que é porque eu estou jogando pela primeira vez isso aqui. Então, talvez, não dá para muito bem saber a dificuldade disso aqui. Principalmente se fosse... Se eu fosse alguém bom. Vai. Isso aqui. Quando você é bom para caramba, qualquer jogo vai ter a mesma dificuldade, que é o modo easy. E quando você é ruim para caramba, qualquer jogo vai ser difícil, né? Então, acho que... Eu sou o cara ruim. Pelo amor de Deus, velho. Vou começar a usar... Acho que vou começar a usar save stage aqui. Eu só queria tentar o primeiro mundo sem save stage. Nesse segundo aqui eu já vou... Já vou começar a fazer os savezinhos aqui. O esquema de save stage. Só que eu estou esquecendo de usar save, né? Eu me desacostumei a usar save. Isso aqui é desgraça, né? Você está acostumado a usar save e você fica meio que no automático. Você consegue dar save rapidão. Aí você desacostuma a usar save e já era. É fim de jogo. Você não consegue mais ficar dando save toda hora. Aí, ó. Ai, caramba. Pera aí. Salva aí. Aí, beleza. Aí, ó. Só para ver aí. É another Mario World no mundo da hack. Erro, né? Claro, né? Já tinha a aparição do título. Sou burro pra caramba também. Não entendi muito bem o que eu tentei fazer, mas ok. Ih, sai fora. Ah, sério? Pior que tem bicho pra caramba nessa fase aqui, tá? Impressionado. Sai! Saudade das músicas do Mario World. Faz um tempo que eu não ouço elas não. Eu não sou o maior fã de música de Mario, vou dizer a verdade. Sei que tem gente que curta pra caramba o Koji Kondo aí, mas sinceramente eu não sou um grande fã das músicas do Mario World. Eu acho elas legaisinhas. Mas, tipo, você pega jogo como o Donkey Kong, por exemplo, aí já ferra, né? Porque o Donkey Kong e as músicas são muito melhor. Mario World tem umas músicas bem simplesinhas mesmo, né? Bem jogo plataforma padrão, sei lá. Bem tranquilo. Então, é umas músicas que eu não chego a ser fã delas assim. Eu só... Eu só curto ouvir elas assim, em jogo mesmo. Que é legal, assim. Aqui tem aquela pegada Mario. Mas não é aquelas músicas de jogo que eu fico ouvindo pra caramba, assim. Tipo, a dos Donkey Kong da vida. Enfim. Prefiro mais os compositores aí de música muito mais louca. E o que eu apertei aqui? Eu nem vi o nome da fase. Deve ser o Vale do Coração 2, né? Prefiro ele ter aqui rapidão. Nem vi o nome. Mas eu nem sei se eu apertei. Porque eu não tava apertando nada ali. Só segurando o botão. Acho que ele contou como se eu tivesse clicado. Enfim. Eu tô jogando no teclado. Por isso que dá pra ouvir o barulho dos negócios aí. Eu tô jogando no teclado porque meu controle tá meio estranho. Ele tá dando alguns probleminhas estranhos. Então eu voltei a jogar no teclado, né? Não tô conseguindo fazer meu controle responder direito. Acho que no teclado tá até mais fácil. Por isso que pareça. Tá mais fácil pra mim jogar no teclado do que pra jogar em qualquer outro lugar aí. Eu não sei. Deve ter alguma coisa com o teclado. Opa. Vai parar ali mesmo. Fazer o que, né? Não tem o que fazer aqui. Direto aqui. Vamos embora com o bicho, né? Agora ali pra passar em secreta também. Ó. The Green Switch. Espero que as passar em secreta fiquem fáceis desse jeito. E agora? Direita, direita. Sucesso. Sabia? Sucessasso, meu. É isso mesmo. Sabia aqui. Direita, sucesso. Ae. O meio nunca é bom, né? Tô aprendendo isso nesse jogo. Se você escolher o meio, nunca é bom. Então, tem que tomar cuidado aí escolher o central ali, né? Super Mario World Central não seja central não. Super Mario World Riot. É o Vale do Coração 2 mesmo. O nome da fase. Salvar já aqui. Porque aqui é save state mesmo na veia. Jogar com save state, né? Tô jogando aqui só pra ser feliz mesmo. Tô jogando pra provar habilidade nem nada, né? Então, é isso aí. Tô aqui pra provar habilidade. Tô aqui pra jogar, pra se divertir, pra ser feliz. Jogando jogo que já não é muito difícil com save state é isso. Só jogar pra felicidade. Sem esse negócio aí de ficar sofrendo à toa, né? O que temos pra cá? Seguir o caminho das moedas geralmente sempre dá bom. As fases... Vamos dizer... Como é que fala? Level design é bom? Não sei se eu posso falar level design não, Eu vou te dizer... O design de fase aí é bom. O cara sabe fazer as fases bem... Bem legais assim. Bem divertidas. Tô falando isso porque... Eu acho que o próprio Super Mario Omega, ele... Ele não faz isso tão bom. Tão bem assim. Quanto essa aqui tá fazendo. Tá aqui, tá aqui. Bem vindo a nossa casa. A gente está vivendo por anos pacificamente. Até que você entrou aqui. Não vou deixar você perturbar a nossa vida eterna. O cara tá bravo pra caramba naquela caixa de texto. Ah! Pera aí. Eu tenho que até salvar aqui. Senão vai ter morte ridícula, né? Pelo menos save state evita morte ridícula. Eu tô sem rewind aqui. Eu desativei o rewind, ó. Eu esqueci como é que faz pra ativar de volta no simulador aqui. Eu sou meio burro. E não... Não... Não adianta vocês falarem aí como é que faz. Porque isso aqui já foi gravado faz tempo. Então... Pode parar com isso aí. Deixa que eu descubro sozinho mesmo. Vou ver. O que que tem aqui? Tem P aqui. Suponho que eu tenho que usar ele. Salva aí. É. Tem que usar aqui, né? É! Opa! Por que seria em outro lugar, né? É isso aí, meu. Intuição monstra aqui. Não, mentira. É... Que o cara faz as fases. Pra você ter uma intuição monstra mesmo. Senão minha intuição não iria dizer nada. Tá. Vale do Coração 8. Vamos ver. Vamos ver o que se encontra aqui neste lugar. Tô meio arrotando, né? Acho que eu acabei de comer. Fico meio assim mesmo. Ahn... Ah, tá. Níveis curtos não contém nenhuma Dragon Coin. Geralmente prefiro assim até. Nem curto tanto coletar Dragon Coin assim. Não sei. Por que que tem as Dragon Coins? Elas só dá vida assim. E... Sei lá. Pra você completar totalmente o Mario World. Você precisava de todas as Dragon Coins. Só que é chatinho coletar as Dragon Coins. Porque ele não fala nem nada quanto falta. Quanto falta no nível. Esse fica meio chateado. Acho que as Star Coins do News Pro Mario Bros. Eles fazem um trabalho muito melhor do que essas Dragon Coins. Enfim. Vamos lá. Tá. Eu entro aqui ou vou pelo... Eu vou passar por aqui primeiro pra ver o que tem. É. Dragon Coin. Por que não, né? Por que não? Por que não? Tá. Isso aqui lembra um pouco a caverna do... Do... Do Mario World original. Do... Mario World. Daquela primeira caverninha que tem quando você entra na primeira fase. Aquela... Você não entra na parte do underground da primeira fase. Oh, caramba. Não! Que droga. Para com isso. Vai, pula aí. Não faça besteira, não. Ó. Momento satisfatório. Você consegue pegar todas as moedas. Devia ter um vídeo satisfatório do Mario World. Onde é só o Mario caindo certinho. Pegando todas as moedas. Sei lá. Para pessoas que tem toque deve ser inferno. Nessas partes onde você tem que cair. Eu vou deixar aquilo ali de lado. Imagina alguém que... Alguém que tem aquele... Aquela... Aquele problema lá. Que eles precisam fazer tudo perfeitinho. Ih, caramba. Quase pensei que fosse eu morrer. E daí eles vêem tipo... Esse negócio do Mario World assim. Que ia pegar... Cada... Fucking moeda. Meu Deus do céu. Deve ser um inferno jogar o jogo. Deve ser um inferno mesmo. Ainda bem que eu não tenho esse problema. Eu sou bem largado mesmo. Faço qualquer coisa é isso aí. Acabou. Vamos lá. Vale do Croissant 4. O que que temos aqui? Ah, tem um cogumelo ali. Mas eu perdi. Dane-se. Aqui é só o golfinho, né? Suponho que vai aparecer aquele... Aquele bicho lá... Escroto lá embaixo. Daqui a pouco. Ou não, né? Às vezes também não. Às vezes ele só tá dando essa fase de treinamento primeiro. Ah, ué! De onde que a gente fez essa chave aqui? Ah, é o bicho escroto aqui. Não curto esse bicho não. Pra mim ele é um dos piores bichos do Mario World. Vai. Pula aí. Cuidado. Opa. Tá. Vamos lá. Ainda dá pra ir com calma. O cara não vai me pegar lá embaixo, não. Opa! Caramba. Pra onde que esse bicho tá indo? Eu não tô entendendo, velho. Como é que ele me acompanha tão rápido assim? Dane-se. Levei um pedaço dele comigo. Tenha pra cá. Mais uma fase, né? Super duper secret. Opa! Será que é a top secret área? É isso mesmo! E olha só, é mais rápido de pegar aqui. Curti, hein? Ó, temos a top secret desse jogo. Legal, legal. Curti o... Que aqui é fácil de achar essa fase secreta. Acho que eu vou tentar voar. Depois eu pego o Josh de novo, vai. Tentar passar voando. Já tenho liberado mesmo. Vamos lá. Não posso perder o ritmo. Ai, lag! Não faça isso, não. O jogo dá largada, às vezes. É do próprio Mario World isso aí. Aí, pronto. Só fazer isso, acabou. Passa aí, rapidão. Opa! Eu vi, eu vi lá, hein. Vamos rapidinho aqui, ó. O castelo do Roy. Opa! Chegamos no castelo do... Do amigo aqui. Vamos lá. Não sei nem porque eu peguei o Josh, né? Porque o castelo não dá nem pausar. Vamos lá. Castelo do Roy. Castelo do Roy. Melhor culpa, né? Eu acho que o Roy é o mais legal de todos. Ele é o... Viadinho, gaga. Antes eu curtia mais o... O Leme. Mas agora eu curto mais o Roy, porque eu acho que ele... Ele é mais meme também, agora. Nem ligo se o meme tá enjoativo. Roy ainda continua sendo... Roy. Peraí, volta aqui pra pegar, né? Ó, pelo menos é rápido. Faça isso aqui, ó. Já era. Ó, eu... Caramba! Que jogada inteligente esse que o cara fez aqui. Fazer a Top Secret 1 mais rápida. Achei bem louco. Achei da hora. Bem que ele podia deixar o Yoshi ativo já, também. E deixar, tipo... Já que você pode pegar vida infinita, ele deixa o Yoshi ativo. E do lado deixa um cogumelo também, assim. Fica bem mais rápido também. Mas não sei. Não sei como é que faz, né? Não sei programar hack tão bem, assim, não. É, o... O design de nível dessas fases é... Dessa hack é bom. Vai. Peraí que tá meio reverso, né? A ordem, parece. Tá reverso, mas tá na mesma ordem que o News Pro Mario Bros Wii. O cara colocou na mesma ordem que o News Pro Mario Bros Wii. Os bichos. Aqui é o Larry, o Roy, aí o próximo é o Lemmy. Depois o Wendy. Iggy. Morton e Ludwig. É, essa vai ser a ordem. O Rocky Roy não vai mais rock anymore. O que é rock? Sei lá. Enfim, deixa eu falar melhor que é o melhor. Morra, Roy, seu viadinho. Pronto. Acho que essa frase é melhor do que o cara falou ali embaixo. Enfim. Não, já temos na... Teacup Forest, né? Parece que tem nome difícil do Mario Kart. Enfim. Deixando esse vídeo por aqui. Isso aí. Obrigado todo mundo que assistiu. Falou-se e fui. E aí